Eu tô gravando, mas eu não tô, eu tô gravando com vocês, vamos lá, não conta pra ninguém, bora Aqui meu amigo Gustavo, a gente machucou, né, aqui, não, a gente machucou, bora lá Gustavo, não dá pra mim muito pra mim não, bora gente, vamos caminhando, que você tá assim, maluco, aí ó, tô passando pela samadeira que corre, aqui ó, ele vai gravar, mas grava em pé, em pé, tira a mão, deixa eu abrir o porto aqui, vamos saindo pra rua, gente, aqui nessa rua, a gente vai por aqui, as plantas, não, deixa eu abrir o porto aqui, não, deixa eu abrir o porto aqui, não, olha, ela é chata do pai da Débora, né, que bom, não acho que não repara nada, acho que vocês não repararam, mas vamos lá, porque não tô se portando mais, bora, gente, aqui a gente vai subir a escadona, deixa eu abrir a minha casa, ok, gente, a casa do Gustavo, a galera, a casa dele, ó, vamos subir, saque, vai, saque, desce, olha a porta, André, espera, te o BRASA vai gravar my name address, O pão deu errado A mãe deu direito Desceu Agora vamos Deixa eu puxar o zoom ali Da cachorra Pronto, deixei claro aqui A cachorra, gente É minha cachorra Ela tá andando Aqui é a minha casa As cadeiras As mesas O lixo fedoreno E aqui tem várias coisas de lixo Aí tem aqui também Eu vi esse moleque ali direto Com você Eu vi esse moleque ali Eu vi esse moleque ali Eu vi esse moleque ali Eu vi esse moleque ali